O cristianismo é, atualmente, a maior religião do mundo no quesito número bruto de adeptos. Estima-se que quase 2 bilhões e meio de pessoas no mundo hoje são cristãs. Isso dá cerca de um terço de toda a população mundial. Cristianismo, obviamente, deriva da pessoa de Jesus Cristo, aquele que nós cristãos acreditamos ser o salvador da humanidade. O Messias prometido por Deus para nos redimir dos nossos pecados. O verbo que no princípio estava com Deus e que era Deus, e que se fez carne e habitou entre nós. Num ato de pura humildade, resolveu se tornar um homem de carne e osso, e que, assim como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Morrendo e dando seu sangue em favor da humanidade. Hoje em dia, é definitivamente um consenso entre os acadêmicos que Jesus, de fato, existiu. Ele é, sim, um personagem histórico. E a Bíblia, especialmente os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, são a maior fonte para que nós conheçamos um pouco da natureza de Cristo, e narram muito bem os eventos que se sucederam na vida e no contexto em que Jesus vivia. O nascimento de Jesus é um marco tão extraordinário que chegou a dividir eras. Nós lidamos com a história, pelo menos no ocidente hoje, em antes e depois de Cristo, não é mesmo? Só que um fato um tanto curioso é que muitos especialistas estimam que Jesus, na realidade, nasceu no ano 6 antes de Cristo. Ou seja, Jesus nasceu antes do que quem constitui o calendário estabeleceu que ele nasceu, que ele tivesse nascido. Mas isso não vem muito ao caso. O importante é que ele nasceu. E nasceu numa cidade chamada Belém, nos arredores da Palestina. Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo, filho de uma virgem chamada Maria, que foi escolhida por Deus para carregar em seu ventre o Redentor da Humanidade. Mesmo sendo o nascimento de Jesus um episódio muito importante e muito marcante, a realidade é que Jesus nasceu em uma condição muito humilde. Ele veio ao mundo dentro de um estábulo, que é o local onde se guardam os animais. E ao nascer foi colocado dentro de uma manjedoura, que é o objeto que serve de recipiente da comida dos animais do estábulo. Então, como se pode ver, muito humilde mesmo. Mas não é só porque o nascimento de Jesus em si se deu nessas condições precárias que ele deixa de ser extraordinário. É relatado que os anjos nos céus celebraram o nascimento de Jesus. E na terra, pastores foram ao encontro do recém-nascido Messias e se maravilharam, dando glórias e louvores a Deus. Além disso, três magos vindo da Pérsia do Oriente, seguindo uma estrela que os guiava, também foram a Belém para ver Jesus e o adorá-lo como o futuro rei que ele era. Mas, porventura, sabendo de tudo isso, o rei Herodes foi tomado pela inveja e ordenou que todas as crianças abaixo de dois anos de idade fossem mortas com o objetivo de assim eliminar Jesus, que na visão de Herodes era uma ameaça ao seu governo, já que desde seu nascimento, Jesus era reconhecido como o futuro rei que iria governar o povo de Israel. Em vista disso, os pais de Jesus o levaram para o Egito por algum tempo para fugir da sentença de morte anunciada por Herodes. Porém, o mesmo rei Herodes morreu pouco tempo depois, e Jesus e seus pais poderam voltar e foram morar em Nazaré, na Galiléia, onde Jesus passou toda a sua infância e juventude. E sim, eu disse pais de Jesus, porque por mais que José, marido de Maria, não tenha sido o pai biológico de Jesus, ele basicamente foi quem criou Jesus, então podemos chamá-lo sim de pai de Jesus, pelo menos quanto a figura paterna que ele exerceu na vida do garoto. Já com 12 anos de idade, Jesus viajou de Nazaré até Jerusalém com seus pais, para celebrar a Páscoa Judaica. Porém, já na volta, Maria e José não se deram conta que Jesus não estava mais com eles, o menino Jesus tinha ficado para trás. Só que depois de tanto procurarem no retorno ao templo, eis que eles se deparam com Jesus, ouvindo e discutindo a palavra de Deus com os sacerdotes no templo. E todos ficaram maravilhados, impressionados com a inteligência do jovem Jesus. Nós conseguimos deduzir muita coisa sobre a infância de Jesus, como que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com seu pai, que ele se interessava e estudava muito a palavra de Deus, como era de costume na época. Porém, a Bíblia não se concentra muito nos fatos da infância e da adolescência de Jesus. Até porque não faz muito sentido, né? Porque nesse período, Jesus ainda não havia iniciado o seu ministério. Agora, Jesus, já adulto, por volta de seus 30 anos, aparece nas escrituras pedindo a João Batista para ser batizado no Rio Jordão. Nesse momento, ao ser batizado por João, o Espírito Santo em forma de pomba desce sobre Jesus, e a voz de Deus no céu proclamava que Jesus, de fato, era o seu filho unigênito. Após esse acontecimento, Jesus foi para o deserto para orar, entrar num longo período de jejum, e receber tentações de Satanás, que pela graça de Deus foram todas muito bem superadas. E a partir daí, depois de tantas provações que Jesus passou, Jesus finalmente estava pronto para iniciar o seu ministério público aqui na Terra. E pelos próximos três anos de sua vida, três anos e meio, mais ou menos, Jesus estava destinado e disposto a peregrinar por entre as cidades e pregar sobre a salvação e o reino de Deus. Além, é claro, de cumprir o seu propósito, que era morrer pela humanidade. Para isso, para ter mais sucesso em sua pregação, Jesus começou a recrutar pessoas para segui-lo e ajudá-lo na divulgação das boas novas. Esses foram os discípulos de Jesus, que, após a sua morte, formariam a igreja primitiva e dariam rumo à pregação do Evangelho pelo mundo. Durante seu ministério, Jesus operou diversos milagres como prova de seu poder, segundo os quais constam a multiplicação de pães e peixes, a cura de cegos, de paralíticos, de leprosos, a expulsão de demônios. Certa vez, ele caminhou sobre as águas. Também chegou a trazer mortos de volta à vida e tantas outras coisas que lhe renderam muitos seguidores. Por onde Jesus passava, ele arrastava multidões e tudo isso o tornou muito conhecido em sua época. Mas o ministério de Jesus, obviamente, não se restringia somente aos milagres que ele operava. Jesus também foi um grande mestre nos ensinamentos acerca de uma vida de comunhão com Deus. Através de parábolas e histórias ilustrativas, Jesus ensinava ao povo os caminhos de Deus e chamava-os para viver de acordo com esses caminhos. Além disso, Jesus demonstrava uma grande compaixão com os excluídos, sempre acolhendo e orientando os rejeitados e confortando os quebrantados de coração. Mas como nós sabemos, é impossível agradar a todo mundo, né? E por Jesus sempre bater de frente com a mentira e denunciar o pecado e o erro de seu povo, culminou que ele também colecionou muitos inimigos em pouquíssimo tempo, principalmente os doutores da lei e os fariseus, que odiavam a forma como Jesus demonstrava o erro de interpretação das escrituras deles e como a arrogância havia dominado seus corações. E a fim de parar Jesus, seus opositores sempre buscavam reprimi-lo ou até matá-lo. Então, recapitulando, lembremos que Jesus veio à Terra por um propósito em especial, salvar a humanidade do pecado através de sua morte e ressurreição, certo? E esse objetivo, ele estava disposto a cumprir, custasse o sofrimento que fosse. Jesus não iria fugir daquilo que ele estava destinado a fazer. Então, quando os inimigos de Jesus lançaram mão sobre ele para o matar, Jesus, quando havia de chegar a sua hora, não resistiu em nenhum momento e se entregou para morrer pela humanidade. Mas a morte de Jesus não seria uma morte rápida e em dolor e sem sofrimento prévio. Após ser capturado pelos romanos com o auxílio de um de seus discípulos que o havia traído, Jesus foi levado a julgamento diante de seus acusadores judeus que, teoricamente, eram seus irmãos, o seu povo. Só que sem essa, eles não tiveram o mínimo de hombridade para com Jesus. Fizeram questão de maltratá-lo com calúnias, cusparadas, agressões físicas, além, é óbvio, com falsas acusações sobre quem Jesus se declarava e o que ele fazia. Com isso, o seu próprio povo pressionava e insistia que Jesus fosse condenado a morrer crucificado pelo Império Romano. Uma das penas de morte mais temidas e mais dolorosas de todos os tempos. E foi exatamente dessa forma que se deu. Após ser cruelmente açoitado e humilhado por soldados romanos, Jesus foi obrigado a carregar sua própria cruz até o Monte Calvário, lugar onde ele deveria ser crucificado. E, enfim, na cruz, Jesus levou sobre si o castigo de todos os nossos pecados, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Após o evento de sua crucificação, ficando três dias morto, Jesus cumpre sua promessa e confirma a sua ressurreição. E, conforme a Escritura Sagrada relata, que depois de ter se encontrado com seus discípulos, ficando quarenta dias com eles, Jesus sobe aos céus e se assenta à direita de Deus, o Pai. Finalizando a sua passagem e sua missão pela Terra, mas nos deixando a esperança de que um dia Ele retorne e nós, os eleitos por Ele, possamos adentrar a vida eterna. Que assim seja. Amém. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Eu fui. E até o próximo vídeo.